O cultivo do alface crespo, o manejo que a gente pratica aqui na nossa horta. Vocês vão estar sabendo a variedade, espaçamento de planta, o porquê que a gente durante esses 13 anos chegou a essa produção, a esse procedimento de trabalhar com alface crespo. Vocês que são produtores rurais sabem muito bem que a gente que planta no solo, no campo aberto, na verdade, as dificuldades elas são tantas. Tanto num preparo de solo, quanto um tempo chuvoso, a gente acabou de sair de 7 dias consecutivos de chuva aqui em Cascavel, Paraná. Se vocês acompanharem o clima a tempo, você vai saber que eu estou falando a verdade. E mesmo assim você está vendo a qualidade desse alface crespo, devido à técnica de manejo que a gente trabalha aqui na horta.